Agora preste atenção nessa história, um adolescente, o que ele fez? Ele pegou uma motocicleta de um amigo, me presta a bicicleta, ai amigão, o amigo foi e emprestou a bicicleta, mas ele se deu mal porque ele se envolveu em um acidente, ele se acidentou, o estado dele é gravíssimo, o menor perdeu o controle do carro e não conseguiu evitar a queda do controle do veículo, do carro não, que era uma moto, como é que agora eu falei em carro? É moto, o acidente aconteceu em Brasileia, o ligeirinho da fronteira, cadê o ligeirinho aqui, hein? Não tá aqui? Mas é ele, roda as imagens, Ruius. Mais um acidente grave é registrado no município de Brasileia, dessa vez a vítima foi um adolescente de 16 anos de idade, ele caiu da moto em movimento, o que consta em boletim de ocorrência da polícia militar, é que o menor pegou a moto de um amigo e estava dirigindo nas ruas da cidade, quando sofreu o acidente, de acordo com populares que viram o acidente, o adolescente passou mais de 30 minutos no chão, até chegar o resgate para levar a vítima para o pronto socorro do hospital de Brasileia. Três pessoas trazem o SAMU, agora uma coisa que eu acho errada, ver aqui o SAMU tá, que só tem um, tá fazendo branco, a pessoa que tá atendendo aqui tem que ligar pro corpo de bombeiro, pegar o endereço e ligar pro corpo de bombeiro. O policial lá foi que passou um rádio pedindo o corpo de bombeiro. Tu não acha que isso é errado? No final da tarde desta quinta-feira, o menor, de 16 anos de idade, foi levado para Rio Branco, já que seu estado de saúde era grave, ele sofreu uma forte pancada no peito, quebrou a perna esquerda e suspeita de hemorragia interna, do município de Brasileia ao Meandrade para o Gazeta Alerta. Tchau, tchau.